Foi um projeto que serviu para discutirmos o que é o abuso e a exploração sexual. O abuso sexual é quando a pessoa comete o ato e a exploração sexual é quando a pessoa oferece algo para cometer o ato. O professor acolheu bastante, soberam das peças, eles incentivaram realmente a gente a continuar pelo fato de a escola ser bastante carente em esses aspectos, então eu acho que eles realmente abraçaram a causa. Para começar, o DTZ é uma abreviação em inglês para Down to Zero. É um programa global financiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Holanda para reduzir o número de crianças que são vítimas de exploração sexual. O principal objetivo desse programa é combater a exploração sexual de crianças através do reforço do sistema de proteção da criança em diferentes países. O Nordeste do Brasil apresenta altos índices de violações de direitos contra crianças e adolescentes, e a Bahia está dentro desses estados. Por isso, a escolha de, na primeira fase, o projeto acontecer em cinco cidades do estado. Então, ele aconteceu em Salvador, Mata de São João, Camaçari, Ilha de Itaparica e Ilha de Veracruz. E nessa segunda etapa, ele acontecer nos municípios de Salvador, Camaçari e Mata de São João. Lembrando que, com Salvador, a gente deu uma prioridade para a Ilha de Maré. O projeto, ele teve, aqui na Bahia, quatro eixos estratégicos. O primeiro eixo de atendimento aos adolescentes e jovens, uma perspectiva formativa e de jovens mobilizadores. O eixo de Governo e Sociedade Civil, onde participaram de projetos técnicos de CRAES, CREAS, Conselho Tutelar e a Sociedade Civil em geral. O eixo de Cuidadores e Cuidadoras, onde participaram pais, mães, tios, avós de crianças e adolescentes. E o eixo do trade turístico, foi sobre responsabilidade da rede Equipat e do SEDECA. O Grupo Rosendo, ele teve o papel essencial em duas frentes do projeto. Foi o projeto dos cursos profissionalizantes para jovens e mulheres, com os cursos de operador de caixa, atendente de farmácia e auxiliar administrativo financeiro. E a segunda frente, que foi o curso de empreendedorismo e educação financeira para jovens e mulheres, principalmente mulheres, ele era todo focado em mulheres, jovens e mulheres, mulheres adultas, as cuidadoras dessas crianças, que resultou numa feira, que foi a feira Elas Fazem Família Empreendedora. Através do projeto, eu aprendi a administrar melhor o meu financeiro, não somente do empreender, mas também da minha vida pessoal. Hoje eu consigo perceber que de fato é necessário o que me traz retorno. Hoje eu empreendo na área de alimentos. O meu produto é beijos de tapioca recheado. Bom, eu tive duas participações, como gestora da Instituição do Centro Cultural Berimbauarte Brasil, a qual foi aberto as portas para que a comunidade, as mulheres, pudessem ter a oportunidade de ser capacitadas através dos cursos que foram trazidos para cá. Como empreendedora, a experiência foi excepcional, posso dizer, porque eu que não acreditava no produto, que todo mundo acreditava e gosta do meu produto, a partir dessa experiência, né, que foi trazida aqui para a instituição, é que eu comecei a ver com outros olhos e acreditar que é um produto vendável no mercado. Eu participei no projeto através do curso Empreendedorismo e Educação Financeira e foi um momento, assim, espetacular. Na verdade, foi um divisor de água para a minha empresa, porque atualmente eu estava meio que desistida de atuar nesse mercado. E aí, quando o projeto chegou, eu tive mais coragem. Na verdade, foi isso, foi desafiador e encorajador. Eu sou cantora e atualmente também trabalho com turbantes na rede social. O Capital Semente foi um benefício para poder ser investido na nossa própria empresa. Nós participamos de uma feira lá no Shopping Sinterlapa e naquela feira foi espetacular, porque eu comecei a perceber a valorização do meu tipo de negócio, que aparentemente é muito básico aqui na Bahia, mas, na verdade, tem muito valor para as pessoas, porque é um produto difícil de achar. E no momento em que eu estava lá, eu pude ver a Sara chamar o meu nome e, para mim, foi espetacular. Eu adquiri um forno através desse Capital Semente, o forno industrial, que eu ainda não tinha condições de comprar, mas foi de grande importância que acontecesse isso, porque agora eu turbinei realmente a minha empresa. Antes, eu comercializava dentro da minha própria residência. Hoje, eu tenho a minha barraquinha, que foi um crédito direto que a Plan me proporcionou, ela me deu diretamente a conta para que eu pudesse ampliar mais esse meu negócio. O DTZ é igualzinho ao meu beiju. Quem experimenta quer sempre mais. O DTZ, para mim, é um grande elemento de transformação de realidades. Eu acho que o DTZ vem com essa proposta. transforma não só realidades de crianças, adolescentes e jovens, transforma realidades da rede de proteção, que a gente teve a possibilidade da rede se conhecer melhor, conversar, um conhecer o trabalho do outro. Então, foi um fortalecimento dessas redes. Uma participação, assim, maravilhosa e muito gratificante, no sentido do aprendizado, no sentido da metodologia de todo o conteúdo que foi entregue durante tanto a oficina como a mentoria. Principalmente na mentoria, porque a mentoria nos trouxe uma riqueza de contatos e, principalmente, de políticas públicas. Porque, a partir do encontro de vários municípios, vários seres pensantes, a gente pôde aumentar o nosso network, o nosso conhecimento, a nossa troca de rede. Porque a gente sabe que, hoje, dentro da atuação enquanto profissional, hoje um dos nossos grandes desafios é essa articulação de rede. Então, quando a gente tem um projeto que consegue agregar vários municípios e onde, dentro desses municípios, várias redes de atuação sócios assistenciais, a gente consegue, aí, uma rede fortalecida e unificada. Esse programa, esse projeto, traz pra gente elementos fundamentais pra uma reanálise das nossas políticas públicas. O que a Plan está fornecendo pra gente é arcabouço teórico e sistemático, através de uma análise de campo, com as partes envolvidas do Sistema de Garantia de Direito, onde todos os atores puderam dialogar, seja conselhos tutelares, CRAS, CREA e Sociedade Civil, e trazendo uma metodologia que fez com que esse grupo pudessem criar projetos para auxiliar numa revisão do nosso próprio Plano Municipal de Infância e Juventude, que foi recentemente publicado e que precisa, efetivamente, ter um acompanhamento bem próximo do nosso trabalho enquanto Secretaria e da Sociedade Civil, nesse caso. Como é uma das metas do município, o aprimoramento e o fortalecimento das políticas, nós firmamos o termo de colaboração e essa parceria está dando muito certo, porque os dois estão contribuindo, nossas equipes com o ciclo formativo, eles estão ficando com mais desenvolvimento, mais habilidade, mais conhecimento, justamente em um dos pontos que um dos meus servidores, ele conseguiu destacar e elaborar um projeto chamado Papo com a Rede. Então, a parceria está sendo de suma importância. A PLAN veio somar com o município de Mata de São João. Através da PLAN, identificamos as nossas fragilidades em rede e, com isso, a gente percebeu a importância da elaboração do PEMIA. Através do acompanhamento da PLAN, nós identificamos que essa seria também uma fragilidade e a PLAN tem nos acompanhado na implementação, para a gente fazer a implementação do PEMIA no município. O projeto do Altuzir vem como um projeto complementar às nossas práticas profissionais. Então, ele nos colocou, nos levou a um local de reflexão, de possibilidades, em que a gente pôde refletir, pensar e repensar nas nossas práticas profissionais, a fim de ofertar um melhor serviço para a população. Eu trairia no sentido seguinte, a PLAN foi revolucionária no sentido de mobilizar, de trazer a reflexão, de trazer para o lugar de fala. Então, a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente reflete, a gente pode trazer para os nossos gestores as coisas que estão acontecendo e ter ideias, e serem aceitas as ideias através dessas discussões que a gente teve com a PLAN. Então, a PLAN, eu diria que é um tipo de movimento estupim, né? que bate, explode e a gente vai para frente nesse sentido de atender a população. Tivemos a fase de trazer um projeto para ser aplicado ao município e foi escolhido o projeto da casa de passagem, de intervenção da casa de passagem. E a gente vai poder estar ajudando mais de perto, né? Tanto esse público surdo, LGBTQI+, né? E esses imigrantes também. Mas é uma forma de aprimorar. E o Dato Zero, né? Ou seja, o DTZ, ele veio para isso, né? Ele traz essa força para a gente, essa coisa do aprimore, evolua, ampli o seu lugar de visão. Você não pode ficar focado apenas naquela caixinha ali. Então, você, ó, né? Você consegue compreender o mundo bem melhor e trazer, realmente, atualidades, né? Para essa criança e esse adolescente, né? Para esse sistema de garantias para essa criança e esse adolescente. O Dato Zero, através da campanha da exploração sexual, Salvador, Salvador, essa diversão, exploração sexual, não, a gente conseguiu fazer uma formação em toda a rede. Inclusive, a gente conseguiu formar pela primeira vez na nossa história aqui em Salvador, na nossa cidade, a rede de empresários de hotéis. Então, reunimos no hotel de Salvador, empresários da rede de hotéis, que estiveram com a gente, participaram da formação, gostaram da campanha. Inclusive, a gente mandaram vídeos para a gente com a campanha, assim, na recepção, em alguns quartos, mostrando que não pode ter nenhum tipo de abuso com criança. E, inclusive, falaram para nós, quanto a rede, que foi a primeira vez que isso aconteceu, que eles nunca tinham tido contato com ninguém da rede, e pediram nosso apoio para formar as equipes e criar algo mais real e de proteção para a rede de motéis. Se isso foi um sucesso para a gente, isso foi inédito. Trabalhar com uma temática tão sensível e tão necessária, como é o abuso e exploração sexual, nos mobiliza. Nos mobiliza a partir do momento que a gente sabe que qualquer criança e qualquer adolescente no nosso país, ele pode ser vítima de abuso e exploração sexual. Cada projeto que a gente participa, ele traz uma mudança, ele provoca uma mudança na gente. Então, o Daucho Zero, e aí eu participei da primeira e da segunda fase, provocou em mim esse olhar mais atento para perceber que eu não estou sozinha ali no território pela proteção daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, mas que eu estou ali coletivamente com outros autores que são extremamente importantes e necessários para a proteção da criança e da adolescente. A gente precisa buscar as crianças. Não adianta a gente falar agora só de combate ao racismo, ao machismo, à violência, se a gente não começar lá embaixo, com as crianças. Se a gente pensar só no outro lado das mazelas, eu sei que todos existem, não vai acabar, porque desde que o mundo é mundo, vai existir. Mas o que você está fazendo para ser diferencial no mundo? Então, eu tenho dito todo o tempo que a gente precisa ir lá, lá, pegar os pequenininhos e trabalhar essas questões dos pequenininhos. Eu acho que quando a gente for lá, a gente vai conseguir chegar em uma sociedade menos violenta, menos discriminatória, menos preconceituosa. Tem que ensinar uns aos outros. Isso me emociona. E as coisas estão acontecendo. Então, isso é incrível. Ai, meu Deus do céu! Eu não gostei. Eu amei. Ele é memorável. Você sabe o que é memorável? Ele não sai da mente. Ele está ali o tempo todo. Então, quando eu falar da plan, da D2.0, a gente está aqui. Sou a primeira a levantar a bandeira, que precisa ter mais. Precisa. Não pode parar. Boa! Gostei. Ou seja, vem a segunda fase aí, né? Etapa 2, né? 2.0, né, amiga? Tchau, tchau. Tchau, tchau.